E aí galera, tá tranquilo? Hoje então vamos fazer aquele videozinho do eixo do Peugeot 16, 17, escapei-te. Só que eu não vou fazer na minha porque no fim ocorreu um problema ali. O rapaz trouxe um eixo que não era a medida do meu. Ele se enganou lá na hora de trazer, mas aí já foi resolvido já. Daí eu tenho dois eixos ali que já é usado, que eu quero fazer pra deixar guardado. Então ele me trouxe uma peça, eu já vou trocar um lado desses eixos e eu vou deixar um lado pronto ali já. E nisso já vou dar a sequência ensinando como que se fazem as medidas, tudo ali pra te colocar na posição certa, tá? Hoje vai ser o videozinho, tá bom? Bom galera, qual é a medida que tu não vai poder perder? É essa daqui, ó, daqui lá. Tem exatamente... 10.7 Tá? Aqui vai dar... Vou botar pra cá. É melhor daí. Ó, tem esse lado aqui que é o mais fino. Vai ver que tem um degrauzinho aqui, ó, na ponteira. Esse é o mais fino e esse aqui é o mais grosso. Vai dar certinho que a gente tem esse frio aqui da retífica, ó. Então vai ter que ir, ó, aquele suporte lá vai ter que vir até aqui, ó. Ó, vai dar certinho a distância. E essa outra parte do tubo aqui fica pra dentro do... Do eixo. Tá? Não tem perdida. E ó, o acabamento do eixo, ó. Bem feitinho. Top o eixinho esse. Bom, pessoal, ó. A parte de baixo aqui da prensa, ó, encaixa certinho no braço do elevacal ali. Então a gente coloca, ele levanta um pouco, ele, ó. E aí tem como tu forçar ali pra baixo. Eu até vou dar, acho que uma aquecidinha pra delatar um pouco essa peça aqui, pra não forçar tanto. E aí tem como tu forçar tanto. Não precisa abrir muito. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Olha como ficou agora. Fica só essa ponta aqui que a gente vai trocar. Vamos lá. Vou dar uma boa limpada ali para poder botar essa porta ali. Vamos lá. E a bateria. Vamos lá. 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 1.8 pio.